Su Venâncio, obrigada por atender a educadora. Conta a sua história. Eu já estou na área da alimentação há cinco anos, porque tenho espaço da Herbalife, né, aqui no Centro Acima, na Rua 7 de Setembro. E no ano passado, quando começou a pandemia, nós precisamos fechar o nosso espaço, né, logo no início, né, os comércios precisaram fechar. A gente ficou trabalhando somente com delivery e drive-thru, com o nosso shake, e eu fiquei somente um mês, Lani. Eu fiquei aguardando alguma mudança, apenas um mês. E daí, quando deu os 30 dias da pandemia, quando foi no dia 26 de abril, eu tive a ideia de começar a fazer bolo, né. Eu comecei com bolo fit, e daí do fit foram os bolos facts, e hoje já está aqui, acho que daqui um mês, vai dar um ano aí. Que nós estamos comercializando bolo caseiro. No início, foi bem desafiador, pra mim, no início. Su, e você já tinha algum talento pra cozinha? O que te levou a esta área gastronômica? Não, não sabia. Porque, assim, ó, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de cozinhar. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo, nem bolo eu sabia fazer. O mais engraçado da situação é isso, né. Eu não sabia fazer bolo. Então, quando eu comecei, eu precisei de uma ajuda da minha mãe. Como estava no início da pandemia, minha mãe não entrava dentro de casa, eu tinha muito medo. Então, eu comecei aprendendo sozinha mesmo, dentro de casa, ela me ensinando. E por isso que eu falo que foi muito desafiador. Porque se eu fosse uma mulher que tivesse gosto pela cozinha, pra mim seria muito mais fácil. Mas não, né. Nunca fiz bolo na minha vida. O primeiro que eu fui fazer, eu fui começar a vender. Então, eu falo que foi bem isso que você comentou, né. O lance de estar na cama foi exatamente desse jeito. Eu estava na cama e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nova. E esse novo, ele tem que ser na área da alimentação. Porque as pessoas não vão deixar de comer, né. Elas vão estar se alimentando normal, nada vai parar. Então, eu preciso me reinventar na área da alimentação. Eu fui bem diferente, né. Porque da proposta, eu tenho espaço da Herbalife. Eu comecei com a ideia do bolo fit. Justamente pro pessoal continuar com uma linha mais saudável. E daí, depois, o pessoal foi pedindo o bolo normal. A gente acabou abrindo esse lé. E hoje, nós produzimos os dois, né. Agora, eu quero que você conte sobre o primeiro bolo que você fez. Qual o sabor? Como é que ele saiu? Como é que foi essa experiência do primeiro bolo? Tá. O primeiro bolo foi um bolo de cenoura. Liguei pra mãe. Ela me passou a receita e eu comecei. Eu só vendia bolo de cenoura com cobertura fit, só. Eu acho que eu fiquei uns 20 dias vendendo somente esse sabor. Era o único sabor. Depois, veio de maçã, banana, fit. Aí, depois, o que aconteceu? Eu faço na minha casa, né. Que não é um comércio. Eu produzo bolo dentro da minha casa. Então, eu comecei sozinha. Com os equipamentos que eu tinha. Que era meu fogão, bateteira. Tudo caseiro. Então, o início foi muito complicado. Porque eu consegui fazer uma venda bacana no início. Porém, eu não tinha equipamento. Então, no início, eu trabalhava muito de madrugada. Até o forno assar 20 bolos. E eu, no meu forno, de quatro bocas, que assava somente três bolos por vez. Então, até tudo isso assar era muito demorado, né. Então, no início, o pessoal lembra muito que eu sempre estava gostando. Porque eu não deixei do meu trabalho, né. Até hoje, nós temos o espaço do Herbalife. Mas não sonhou mais que cuido. Hoje, eu me dedico 100% realmente aqui no bolo. Mas, no início, eu trabalhava muito de madrugada para conseguir dar conta das fornadas e tal. Foi bem... Foi gostoso, né. Hoje, eu lembro do início que foi muito árduo por conta dos equipamentos que eu não tinha. E a demanda foi muito grande logo no início, né. Foi muito grande. Mas, hoje, eu posso falar para você que eu estou conseguindo realizar sonhos por partes. Eu tive o sonho de ter o meu forno industrial. Hoje, eu tenho. Então, a gente conseguiu equipar uma cozinha com equipamentos industriais. Em pouco tempo, nós conseguimos fazer... Equipar aí o nosso bolo. Quem foi a sua primeira clientela quando você passou a vender os bolos? Foram os amigos? Você divulgou nas redes sociais? Conta aí o início das vendas. As primeiras vendas foram para todos os meus clientes do cheio. Eles foram maravilhosos no início. Todos eram eles que compravam o meu primeiro bolo. Todos os clientes e amigos. Su, depois que você viu que o seu negócio estava dando certo, você buscou aprimoramento? Buscou estudar mais sobre a área de gastronomia? A área de confeitaria, especificamente? Como que eu pensei? Foi assim, ó. Eu fiquei um mês trabalhando sozinha. E daí, a minha mãe veio trabalhar comigo. Porque a demanda foi aumentando. Eu não fui dando conta. A minha mãe veio. Foi quando ela falou assim para mim. Você só vai fazer o bolo fit? E daí, eu falei para ela. Só vou fazer o bolo fit, né? E ela falou. Não. A mãe sabe fazer outros tipos de bolo. Vamos trabalhar com outra linha. Vamos com as duas linhas, né? E eu fiz um balancete, Nani. Eu fui ver a quantidade de pessoas que, quando eu comecei, me pediam bolos normais. E eu sempre recusei. O número era muito grande. De pessoas que falavam que era um bolo de fubá, que era um bolo de laranja. E eu sempre falei que não, porque não era a linha que eu queria trabalhar. E daí, quando a minha mãe veio, ela conversou muito comigo. Ela abriu meus olhos. E eu falei. Bom, agora eu vou optar. Vou trabalhar com as duas linhas. Então, assim, a ideia foi da minha mãe trabalhar com bolos normais. Ela veio, me ajudou. E foi quando nós fizemos... Foi muito engraçado no início. No início, eu utilizei algo muito bacana. Eu queria muito humanizar o meu negócio. Por mais que ele estava novo, eu queria pessoas. Pessoas, junto comigo, né? E qual foi a ideia? Eu queria fazer bolos que remetessem à infância. A minha infância? Não. Eu queria a infância da população. Então, eu escolhi algumas pessoas. E eu fiz a seguinte pergunta. Nani, que bolo que remete à sua infância? E daí, você falou pra mim. Ah, isso é um bolo de laranja. Começou desse jeito. Eu comecei, eu acho que... Eu homenageei. Nós homenageamos umas dez pessoas. Falando do bolo que remetia à infância. O nome desse bolo foi o nome da pessoa. Que fazia... Um exemplo, Nani. Você fala... Su, é a minha mãe, a minha avó que fazia um bolo pra mim de chocolate. Então, esse meu bolo de chocolate, ele foi homenageado com o nome da tua avó. Então, eu comecei assim. Eu envolvi as pessoas logo no início. Eu começando, o pessoal foi junto com a gente. Por isso que eu acho que teve um crescimento muito bacana. Por conta da humanização. Todos os meus bolos remetem à história de alguém. Que é muito importante aí. Quando teve a Black Fighter, eu falei... Eu preciso participar da Black pra mim. Vai ser bacana. Pra conhecer novas pessoas. Mas como eu vou fazer uma Black? É muito difícil pra nós que trabalhamos com alimentação. Como você vai fazer? Porque se você faz uma quantidade e não sai... Você acaba tendo uma perca muito grande, né? A Black Fighter foi numa sexta-feira. Na quarta, eu falei... Bom, eu vou fazer uma Black. Somente com um bolo encomendado. Nani, eu me lembro como se fosse hoje. Quarta-feira, 10 horas da noite, eu postei no meu Instagram. Pessoal, sexta, Black Fighter. Faz encomenda comigo até amanhã à noite. Que seria na quinta. Eu só vou pegar pedido até quinta. Às 10 horas da noite. Nós fizemos 104 bolos de um dia pro outro. Nossa, foi surreal, assim. Eu decidi muito de última hora. Então, se eu tivesse tido essa decisão... Mais tempo, né? Uma semana antes. Tava todo mundo trabalhando. Eu demorei um pouquinho mais. Mas foi um resultado muito bacana. No Natal, nós vendemos 100 bolos no Natal. No Ano Novo, nós também vendemos. No dia 31 que eu trabalhei. Na véspera de Riveillon. Nós fizemos 96 bolos. Eu fiz um bolo dourado. Eu pintei o bolo todo de dourado. Pra remeter o ouro, a esperança. E na hora que o pessoal viu a foto do bolo dourado, eu não ficou doido. Lembrando que, assim, eu sempre tento fazer algo bacana no bolo caseiro. A linha que nós trabalhamos é bolo caseiro. Simples. Pra você tomar com café. Nada de bolo elaborado. Mas eu tento colocar alguma coisinha nele pra deixar ele um pouquinho mais sofisticado, né? Por isso que os bolos simples, eles vão com flores. Eu sempre dou uma incrementadinha pra ter um diferencial. E como é que está a sua cozinha hoje? Você se aprimorou? Aumentou aí as pessoas que trabalham com você? Fala um pouco do seu trabalho hoje, um ano depois da pandemia. Sim. Ainda somos eu e a minha mãe. Eu e a minha mãe. E uma diarista que vem com a gente de quinta e sexta-feira. Mas a partir de terça, quarta, sou eu e a minha mãe e a gente consegue dar conta aqui da produção. Sou. Quando a gente fala de pandemia, é óbvio que o primeiro pensamento é a tragédia, as vidas ceifadas e todo esse cenário aqui no Brasil e no mundo. Mas pra você, falando do seu negócio, a gente pode dizer que a pandemia foi uma oportunidade de crescimento pra você? Sem sombra de dúvida, Nani. Eu falo que o desafio vem na nossa vida pra fazer com que realmente a gente saia do lugar. Às vezes, eu falo porque eu converso com pessoas que até hoje não conseguiram fazer nada diferente, não conseguiram se encontrar. Tem algo muito importante. A mudança, ela gera uma dor. Se eu fosse ficar muito apegada, eu falo muito na questão do desapego. Nós temos um apego muito forte pela nossa profissão. Eu já me reinventei várias vezes. Eu já trabalhei no ramo da bijuteria há oito anos, eu tive um negócio, eu tive que me desvincular pra eu poder começar um novo negócio. Eu sou uma pessoa totalmente desapegada. Eu tive que me desapegar. É claro que a gente vai criando uma paixão por aquilo que a gente faz. Só que se em determinado tempo da tua vida você vê que não dá mais, ou que você precisa de um plano B, um plano C, você precisa realmente desapegar. Então, pra mim, a pandemia foi algo... Eu esperei 30 dias só. Eu não fiquei, ai, meu Deus, quando vai voltar? Não, porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Só que ter fé é muito diferente de você ter fé em mover e realmente sair do lugar. Então, pra mim, foi... Eu falo que assim, eu me descobri. Eu realmente nunca fiz algo tão desafiador como está sendo trabalhar numa cozinha. Eu não sabia fazer bolo. Então, assim, a maioria... Eu tive muito problema com bolo. Antes, a gente colocava uma fornada e a gente não tinha paz quando o bolo entrava no forno. Porque ele sempre saía com uma novidade. Porque eu não sabia. Então, eu tive que me especializar. Eu fui me especializar somente em outubro. Em outubro, eu fiz um curso de bolo caseiro. Foi quando eu falei, nossa, o que eu fazia lá atrás, no início? Era totalmente diferente a maneira como eu fazia bolo. Pra mim, eu falo que... Assim, é até difícil falar. Mas foi bom que aconteceu. A pandemia, pra mim, foi muito bom. Pensando no termo financeiramente, no se reinventar, no se conhecer. Não falando na doença. Tudo que isso vem causando pra nós, familiares. Mas no termo de profissionalismo, pra mim, foi muito bom. Pra gente finalizar, Su. Como dar o primeiro passo? Dar esta dica aí pra nossa audiência, pra quem está assistindo agora e precisa se arriscar. Coragem. Nós precisamos de coragem. É o que eu falo. Primeiro, a gente precisa ter uma fé inabalável. Eu falo que a fé é algo muito importante, né? Não estou falando de religião. Não. É fé. Nós precisamos ter fé e acreditar num amanhã melhor. E quando você tem fé, você une coragem. Porque sem coragem, a gente não faz nada. Não é verdade? Então, precisa ter fé, coragem, apostar em algo novo. Novo. Nós precisamos apostar em algo novo, sem preconceito. Eu ouvi muitas coisas. Durante esse tempo, fazendo bolo, eu ouvi muitas coisas. Eu já ouvi, nossa, você não estudou, por isso que você faz bolo. Não se importar com o que as pessoas vão falar de você. É você fazer aí. É dar o primeiro passo. O mais difícil é dar o primeiro passo. Mas quando você tem fé, coragem, você consegue realmente dar o primeiro passo. Ter paciência, porque não é tão rápido. O resultado, ele não vem tão rápido. Mas acontece.